A Rússia ameaça atingir novos alvos se o Ocidente fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia. Um aviso que está a ser ignorado pelo Reino Unido. O governo britânico está a preparar um envio de mísseis de longo alcance para Kiev. A decisão anunciada esta segunda-feira pelo Ministério Britânico da Defesa chega horas depois de Vladimir Putin ter ameaçado atacar mais alvos na Ucrânia caso o Ocidente continuasse a fornecer armas à resistência ucraniana. Em comunicado, o Executivo do Reino Unido considera que a mudança de tática da Rússia requer uma resposta mais eficaz pelas tropas da Ucrânia e por isso vai enviar armas vitais capazes de proteger os ucranianos da artilharia de longo alcance das forças de Putin. Em causa está o fornecimento do sistema M-270 com capacidade de disparar 12 mísseis em apenas um minuto a uma distância máxima de 80 quilómetros. Um modelo idêntico ao M-142 oferecido pelos Estados Unidos mas também capaz de lançar mísseis a longo alcance. Porém, a Ucrânia comprometeu-se a não usar armamento de longo alcance para atingir território russo. A garantia não foi suficiente para atenuar os ânimos de Vladimir Putin que acusou o Ocidente de querer arrastar o conflito armado no leste da Europa. Os recentes ataques a Kiev, os primeiros em semanas e o aumento das investidas no Donbass serão já respostas do Kremlin ao envio de armamento para a Ucrânia. As relações diplomáticas entre a Rússia e o Ocidente sofreram outro abalo diplomático esta segunda-feira após o primeiro diplomata russo ter sido impedido de viajar para a Sérvia. Macedónia do Norte, Bulgária e Montenegro bloquearam a passagem aérea de Sergei Lavrov para Belgrado em virtude das sanções de que é alvo por parte da União Europeia.